Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Atleta da Vida, sou o Yo-Kai, mais uma vez, fazendo mais uma de temporada, dessa vez é o último. Falei que eu fazia uns 4 essa temporada, fiz os 4 mesmo, acho que falei mais ou menos no Dance Dance War. Esse aqui é o último, tá? Porque é os que eu acho que vale a pena fazer vídeo. Tem outros que são bons também, mas eu vou ficar nesses 4 só. E é o Yusha Yamemasu, Yusha Yamemasu. Vou gravar a tela pra vocês pra gente compartilhar também um pouco das experiências sobre esse anime. que conta a história do nosso herói, que, entre aspas, é demitido e se demite, mas não pode abandonar completamente a sua missão, devido a motivos que eu vou falar daqui a pouco. E daí ele tem todo um trajeto de como ele consegue o seu objetivo. E o seu objetivo é a autodestruição. Mas bora lá. Então, Yusha Yamemasu, esse anime aqui, esse é em T. Temos aqui o nosso protagonista, o Leo. E o Leo, ele é um herói há mais de 3 mil anos. Ele tem uma história antiguíssima. Ele tá salvando o planeta Terra faz, ó, mó cara. E ele sempre está salvando o planeta Terra de vilões, que aparentemente são reincidentes, que são o mundo do demônio, o mundo demoníaco. Que é um mundo paralelo ao mundo dos humanos, só que decadente, pobre, em grandes dificuldades. Que visa e inveja o mundo humano. O mundo onde o Leo nasce é um mundo contemporâneo nosso, tecnológico. De prédios, tecnologias e coisas a mais. É o mundo atual. Nesse mundo atual, atacado pelo mundo dos demônios, eles desenvolvem a tecnologia de fazer... Aqui tem os mangás também pra vocês verem. De fazerem um híbrido, demônio, ciborgue, mágico, humano, alguma coisa do gênero. Que são a classe do Leo. E o Leo é literalmente um cavaleiro artificial feito com dois objetivos, programado com dois objetivos. Ele é pseudo-orgânico, tá? Ele não é tão orgânico assim. Um objetivo dele é nunca trair o seu próprio código ou algo do gênero. E o segundo objetivo dele é sempre proteger a humanidade. Sempre proteger a humanidade. E nunca trair o seu código inicial de cavaleirismo ou alguma coisa do gênero. E sempre estar ali disposto a proteger a humanidade. Ele é feito junto a outros doze, se eu não me engano. Doze ou treze heróis demônios humanoides. Demônios humanoides, mais ou menos as duas coisas. Artificiais. Que são conjurados pra defender o planeta da invasão dos demônios. E defendem. Tem um monte de baixa. Não mostra direito a história do passado e background. Tem um monte de gente que morre. Mas eles conseguem. E qual a lógica desse anime? A lógica é, depois de três mil anos salvando a humanidade por milhares e milhares de anos. De invasões de demônios, de invasões sei lá de quem. De guerras entre humanos que ameaçam a humanidade. Incluindo a guerra que dizimou com a própria humanidade e a civilização. Porque a civilização foi destruída pela própria civilização, aparentemente. E o Leo é um herói da humanidade como um todo. Mas ele deve ter lutado pra um dos lados da humanidade. Não sei qual deles. E tem esse esquema também que eu não lembro direito ao certo. Mas com certeza a humanidade se autodestruiu. E depois veio a era medieval novamente. Uma decadência civilizacional. Onde nesse caso, três mil anos depois, ele faz mais uma missão de deter os demônios. Os Daimaus. De conquistarem a humanidade. E esse demônio especifica a Equidna. Equidna é uma nova rainha. Uma rainha muito bem vista. Calorosa. Com uma tropa muito respeitosa. Que tem vários subgenerais competentes até certo ponto. Que tenta invadir o planeta pra roubar uma joia. Chamada joia da pedra filosofal, se não me engano. Pedra filosofal que o reino da Terra tem. Ela quer essa pedra filosofal porque é uma pedra mágica que garantiria um desejo de fertilidade e prosperidade para o reino dos demônios. Onde o reino dos demônios sairia da época das trevas. Da época da falta de comida, da falta de recursos. E eles teriam oportunidade pra parar de se matar. Lembrando, o mundo dos demônios existe há mais de três mil anos. O mundo é antigo. Só que nessas épocas de mais de três mil anos, o mundo dos demônios é muito decadente. É um lugar inóspito. Como se fosse um deserto ou alguma coisa do gênero. É um lugar muito inóspito, muito pouco fértil. E nisso tem muita competição e muita morte, muito assassinato no mundo dos demônios. É um mundo muito brutal. E no mundo dos demônios tem todo tipo de demônio. Dragões, goblins, orques, entre outras coisas. É um mundo muito versátil. E nessa tropa de gerentes, de generais dela, tem esse cara aqui que é um draconíade. Tem essa aqui que é uma metamorfo. Tem esse cara aqui que é um demônio de velocidade. E uma maga, elfa, meio que alguma coisa. Succuba, acho que ela é succuba. E é isso. Então. Aí o Leo, ele pega num belo dia, salva o mundo. Destrói com o exército da Equidna. Não mata ninguém mais. Literalmente quebra as pernas do exército. E ele se demite. Se demite, é demitido. O planeta Terra. Os reis do planeta Terra que contrataram ele pra proteger. Fala, ó. Já protegeu o planeta. Não serve pra nada. Cai fora. Você não serve mais pra nada. Vamos pagar mais o seu salário aqui. Você vai pra onde você quiser. E ele vai lá e busca emprego no castelo da Emao. Da Equidna. Ele busca emprego mesmo. Leva o oleria, gente. O currículo dele. Ah, meu currículo. Gota nessa imagem aqui. Meu currículo. Me contrata. Só que a Equidna tá puta. Porque ela foi dizimada no castelo. Ela tá em cacos. Ela levou um pau do Leo. Todo mundo levou um pau do Leo. Ela é muito. Muito forte. Por que ele é muito forte? Porque é o seguinte. Ele tem uma habilidade. Que é a habilidade de mimetização. Todo inimigo que bate ou luta com ele. Ele adquire a habilidade do inimigo. Como ele tem mais de 3 mil anos. Ele lutou com muita gente. Ele tem muita habilidade. Ele é um mago fortíssimo. Ele é um guerreiro fortíssimo. Ele é tudo fortíssimo. Um corandeiro fortíssimo. Tudo. Tudo no nível mais elevado. Ele é um apelão do cacete. Simples assim. E nisso ninguém consegue vencer ele. Ele não consegue perder. Ele tá há anos vencendo as guerras. Ao ponto de não ter oponente. Ao ponto de não ter função. Qual a função do Leo? E essa é a crítica do anime. Ele é um herói. E o que um herói faz? Segundo a programação dele. Salva a humanidade. E se um herói passa a estar estagnado numa humanidade que não está ameaçada. O que um herói faz? Absolutamente nada. Ou ele busca salvar a humanidade de algum risco. Só que não tem nenhum risco. Então ele cria um risco. E é esse o paradoxo do Leo. Ele tem a tendência a decair. Por causa da sua longevidade. Por causa do seu comando central. Em alguém que força a sua função. O que é forçar a sua função? Fazer a humanidade entrar em decadência. E estar em perigo para ele salvar a humanidade. Nem que ele seja essa entidade que cause o perigo e destrua a humanidade. Como ele vai destruir a humanidade? De N modos. Ele é extremamente inteligente. Tem uma cultura milenar. Tem conhecimentos milenares. Tem domínio sobre técnicas das mais diversas. Ele pode, se ele quiser, criar um ser artificial. Para ameaçar e destruir a humanidade. Como ele quase fez. Destruir a humanidade para ele enfrentar esses seres e salvar a humanidade. Ou seja, ele vai matar a humanidade para salvar a humanidade. E ele percebe isso mentalmente. Ele vê essa decadência há um bom tempo atrás já. Ele já tem uns 500, 600 anos de piração. Onde ele está surtando, enlouquecendo aos poucos. E perdendo a sua sanidade de proteção. E virando vilão lentamente. Ele está no limite. Ele chega no limite da mentalidade dele. Só que ele é meio burro. Porque o último episódio mostra que ele é meio burro. Porque a resolução é meio idiota. O modo como ele resolve as coisas é bem besta. Ele quebra os códigos centrais de configuração da mente dele. Que são os códigos que dão bloqueio nele. Um dos códigos de bloqueio dele. Que era o código de ele... É, nem lembro aqui. Tem que ver o anime para ver. Ele tinha dois códigos. Que eu não vou lembrar. Vou bater no anime aqui. Espera aí. Deixa eu cortar a gravação de fundo. Daí eu vou bater no anime só para ver os códigos. Não priemos cânico. Vamos lá. De todo modo. Ele vai lá buscar emprego com a Equidina. A Equidina não dá emprego para ele. O que ele faz? Ele se disfarça. Uma coisa bem roxa. Assim, bem varsa. Ele se disfarça. Para que ele se disfarça? Para enganar a Equidina. E para enganar a tropa. Só que acaba não enganando a tropa. As generais da Equidina. Para que ele quer enganar a tropa? Para ele conseguir convencer eles a aceitarem ele como um general. Ou como alguém que ajuda eles na missão de reestruturar o exército demoníaco. O exército demoníaco está só o pó. Só o caco. Ele destruiu o exército demoníaco. Ele arrebentou com o exército demoníaco. Então a missão dele, de acordo com o que ele vê. É reconstruir o exército demoníaco para ele se tornar poderoso. Entender qual é a ideia da Equidina. Se ela é ou não digna. Se ela é uma rainha digna ou não. Por quê? Porque ele não está contra os humanos. Necessariamente. Ele não está contra os humanos. Mas ele precisa. Proteger a humanidade do mal. Qualquer tipo de mal. Vamos ver qual é o código. Desabilitar a ordem de proteção. Deixa eu tirar o som aqui primeiro. Ele me fala o quê? Vamos ver o que ele fala. O que ele fala? Ah tá, ele desligou a máscara de pensamento. O que é a máscara de pensamento? A máscara de pensamento é rebelião. É quando o indivíduo, o herói no caso. Ele se rebela contra a humanidade. Ele não pode trair a humanidade. É a máscara de pensamento. É pensar coisas para além da programação. Ele quebra essa parte dele mesmo. E a outra é proteger a humanidade do mal. Proteger a humanidade do mal. Ele mantém esse código de proteção porque ele adota a identidade de herói. Literalmente. Ele abraça o heroísmo dele. Só que quando ele abraça o heroísmo dele. Ele abraça também a necessidade constante de ser um herói. E depois que ele vai e volta para o exército demoníaco. Reconstrói o exército demoníaco. Mostra a eficiência de cada general. Como ele pode aprimorar suas habilidades. Tem um arco final. Que é ele falar para a equipe no seguinte. Você quer salvar a raça dos demônios. Você quer fazer uma diplomacia. Juntar os humanos com os demônios. Pacificar a situação. Beleza. Concordo com você. Você me convenceu. Ele de fato é convencido. A Equidna é uma pessoa legal. E tem todo um porquê ele é convencido em realizar isso. Ele quer uma espécie de passar o bastão. Ele quer um herdeiro. Um herdeiro da função de herói. Ele quer passar o heroísmo dele. A salvação da humanidade. Para a próxima geração. E a próxima geração liderada pela Equidna. E ele quer aniquilar com o último sobrevivente dos seres artificiais. Híbridos demoníacos humanos. Que no caso ele é um desses. E nisso exatamente o que ele faz. Ele vai lá tentando fazer com que o próximo herói o mate. E esse é o desfecho do anime. O auto suicídio de Léo. Ao fazer com que a Equidna e o grupo da Equidna. Tentem sobre todas as hipóteses. Eliminá-lo e matá-lo. Só que eles não dão nem pro cheiro. A Equidna e a galera dela não dão nem pro cheiro. Léo é muito, muito, muito forte. Só que tem uma magia. Uma magia herdada por um ancestral da Equidna. Uma única magia que desabilita o poder do Léo por um tempo. E essa magia a Equidna é permitida. Porque o Léo deixa que ela use nele. Ele permite isso. Aí tem aquele esquema. Será que a Equidna vai matar ele? Vai pegar a pedra filosofal do peito dele? E vai construir uma nova civilização? Será que não? Aí fica nesse esquema. E aí tem todo o esquema de toda a trajetória dele. Trajetória mágoa. Trágica de melancolia. Mágoa, rancor, ódio. Ressentimento. E não apenas com a humanidade. Mas consigo mesmo também. Com a sua própria impotência. Com a sua sanguinolência. Porque ele é um genocídio. Ele matou muita, muita, muita gente. Muita gente mesmo. Sempre matando, sempre defendendo a humanidade. Eu não sei ao certo quais foram as missões do passado dele. Do que mostra nos flashbacks, nos background da vida. Mostra ele fazendo algumas missões muito tristes. Muito complicadas. Incluindo um cara muito importante no anime. Que é esse aqui. O Eishibard. O Eibrad. Eibrad. Eibrad é essencial. É o primeiro amigo demônio do Leo. Lá no começo da sua jornada. Ainda na terra tecnológica. O Eibrad mostra pra ele uma filosofia que ele não vai conseguir seguir nos próximos mil, duzentos mil anos. Nos próximos dois mil anos. E a filosofia de viva a sua vida. Se liberte. Faça o que você deseja. Seja livre. Na época ele não podia. Porque ele estava programado. Mas aos poucos. Depois de vários e vários anos. E de ser tão poderoso. Que cria uma identidade e um ego tão, tão, tão forte. Que ele consegue reescrever os seus comandos. Aí ele começa a se entender como identidade. Para além da sua função. Para além da função herói. Para além da função mecânica de herói. Então o debate do que é um herói aqui. É instigantíssimo. É muito instigante pensar o que é um herói nesse anime. Porque um herói é aquele que estava a proteger. Proteger do que? Do inimigo. Quem é um inimigo? Alguém é um inimigo. E depois que acaba o inimigo o que acontece? Você protege do próximo inimigo. E do próximo inimigo. E do próximo inimigo. E quando não tem mais inimigo. O que você faz? Acontecia muito em guerras. Em reinos combatentes como Roma. Entre outros. Roma é um reino expansionista. Quando chega num ponto de Roma. Não consegue mais expandir o seu território. E dominar outros países. E seu exército inflado gigantesco. Não tem mais função. O exército não serve para nada. Quando o exército não serve para nada. Ele começa a ter guerra civil. A bater assim mesmo. A eclodir. Ou ele é desmantelado. Ou ele começa a eclodir. Ele implode de dentro para fora. A mesma coisa que os Estados Unidos da América. Se você parar de ter guerra. Os exércitos americanos. Não tem por que existir. E isso dá muito problema. Muito problema. Tá bom? Então você precisa de uma guerra. Fazer guerra é um modo de você dar funcionalidade e destino. E utilidade para os exércitos. E no caso do herói. A mesma coisa. Para você ter um herói. Você precisa ter um vilão. Você precisa ter entidades malignas. No caso do leu. Ele é para salvar a humanidade. É uma coisa ampla. Uma coisa abrangente. Não é uma coisa salvar aqui e ali. É para salvar a humanidade. Só que depois que ele salvou a humanidade. O mundo está pacífico. E o mundo está estave e equilibrado. Está na utopia. E o mundo aqui na pós-equidna. É utópico. Ele rebentou com ela. E o mundo não corre nenhum risco. Nesse caso o leu não serve para absolutamente nada. E quando ele não serve para absolutamente nada. Ele fica pirado. Ele começa a surtar. E esse é o ponto. Por causa da longevidade dele. É claro. Porque ele não pode morrer. Ele é imortal. E é por isso que ele pede para ser assassinado. Para ser aniquilado. E para morrer. E aí ele planeja a própria morte. E planeja a sucessão. Passar o bastão. Então esse anime é muito interessante. Tem vários aspectos. A animação e as lutas são porcaria. A animação é uma grande coisa. As lutas em geral são bem fraquinhas. Mas a espinha dorsal do negócio. Que é o arco de personagem do Léo. E os arcos de personagem dos generais. Principalmente o Decuid. Porque o resto. Isso aqui é legal. O arco dele é da hora. Porque ele é um cara que odeia a humanidade e tal. Os outros protagonistas. Tem uns arcos mais genéricos. Antagonistas. Mas esse cara aqui. Que é o... Deixa eu ver o nome dele. O Malniss. O Malniss. O Malniss tem um arco legal. O Malniss. Ele odeia a humanidade. Porque mataram os pais dele. Ele tem um rancor grande. Ele é um híbrido. Ele é meio elfo. Se não me engano. Mas ele foi completamente escurido do mundo humano e tal. Por ser um meio humano e tal. Ele criou um rancor brutal da humanidade. E ele quer aniquilar a humanidade inteira. Por isso que ele segue a Equidina. A Equidina não deixa a violência explodir. Ela apenas ataca e destrói o que tem que destruir. Ela tem o mínimo de destruição possível. Nas agressões que ela manifesta na natureza. Na natureza. Nos reinos. Tanto é que é o ponto de ela ver os exércitos dela pilhando e matando. Civis não. Essa construção não. Ela começa a obrigar eles a seguirem regras. Então a Equidina é uma rainha. É um sábio. Uma sábia rainha. Um governante inteligentíssimo. Um governante poderosíssimo também. Mas que é o governante... O que é o nome disso no platonismo? É o rei sábio. O rei perfeito. Alguma coisa assim. Então ela sempre vê a prosperidade. A não propagação da vingança e do ódio. Ela tem um objetivo muito pragmático. Ela está tentando conquistar isso. Mas ela não quer nada mais do que isso. Tá ligado? Ela só quer o objetivo final dela. Que é a liberdade do povo demoníaco. E prosperidade do povo demoníaco. Mas ela não quer destruir a humanidade. Ela não tem nenhum objetivo de imperador maligno. E é por isso que o Leo também se afeiçoa, entre aspas, por ela. E mais ou menos se afeiçoa por ela. E dá um jeito de fazer um entendimento ali. De organizar o exército dela. De organizar a possibilidade dela ascender na vida. Como governante. E daí se vinculou ao exército dela. Pra ela poder matar ele. Pra ele se libertar. Do fardo dele de herói. Então é um anime interessante. Bem interessante. Um dos melhores da temporada. Com certeza um anime escada. Que ele começa mais ou menos morno. Daí depois ele tem uma quebrada. Dessa quebrada. Que apresenta o passado dele. E apresenta o backstory do Leo. É ótimo. Aí depois vai desenvolvendo isso. Se desenvolve bem. Aí desfecho. O desfecho é bom também. É um pouco básico. Mas é bom. E aí fica pra próxima temporada. Segunda temporada. Tem os mangás que vocês viram ali também. Os mangás de base dele. Que é a novel. O light novel dele. Que tá publicada desde 2007. Até agora. E tem um especial também aqui. Lançado em 2022. Que é um especialzinho de dois episódios. Desse yusha yumemasu. Esse episódio especial é. Kuchenshu ryokou wa mokuteki wo miyushinauna. O work trip is the first and foremost a learning opportunity. Uma viagem de trabalho. Principalmente uma oportunidade de aprendizado. A tradução é essa. Pra ele aprender no caso o Leo. Nessa viagem de trabalho. E é isso cara. É um anime segmentado em pequenos arcos. Todos eles interessantes. Embora nem todos tão intensos. Mas a espinha dorsal do anime leva nas costas. E eu acho que tem umas continuações. Que a gente vai ver só se lançar a segunda temporada. A obra ainda está em andamento aparentemente. Mas é um anime que desponta bastante. Sai um pouco da caixa. Ele é um. Não é ICK. Ele tem umas diversidades na aventura. Então ele tem uns clichês básicos. Mas ele amplia os clichês pra ângulos mais interessantes. E dos animes mais. Sei lá. Padrões. Das temporadas. Mas esse aqui destaca bastante. E é por isso que eu gostei. E esse foi o último review. Eu já fiz o review do Dance Dance on Sword. Shashiko-san. Fiz o review de... O... Healer. Alguma coisa. Kono Healer. E agora do Yusha. E é isso pessoas. Obrigado pela presença. Espero que tenha sido útil pra alguém. Esses reviews dessa temporada. Eu tô exausto. Eu já fiz todos os reviews. Mais o review de temporada inteira. Tô há duas horas fazendo isso. Já deu né. Já foi. Agora vamos ver a Ninho um pouco também. Pelo amor de Deus. E valeu galera. Até mais aí. E até a próxima. E veja esse anime que ele vale a pena mesmo. É um anime que é recomendado. Eu recomendo bastante. Ele é diferente o suficiente. E bom o suficiente. Umas... Críticas existencialistas. De objetivos. De... De personalidades. Ou de arcos de personagens com profissões específicas. Como no caso do Lau. Ou dos próprios vilões também. Que tem uma carga interessante até certo ponto. E é isso galera. Valeu aí. Até mais. Falows. E aí... E aí...